A Vanessa está em tratamento contra um câncer de mama há dois anos e meio. Nesse tempo ela enfrentou muitos desafios e tudo ficou ainda mais difícil por causa de uma depressão. Você passa por um processo de reconhecimento e esse processo, ele é um processo de você entender que você tem muitas feridas para curar. Não só a ferida física, mas como feridas internas, que você tem que começar a trabalhar em você. Porque muitas vezes nós vemos só a doença em si, mas ela é proveniente de quê? Ela é proveniente de questões genéticas? Eu fiz um exame genético que deu que eu poderia ter câncer com 90 anos de idade e ele veio aos 36. Então de repente eu tenho que mudar o que eu penso a respeito de mim mesma. O Brasil tem hoje mais de 11 milhões e meio de pessoas com depressão. Quase 6% da população está depressiva. E o número de mulheres depressivas é duas vezes maior do que o de homens. Isso porque as mulheres acabam deixando para depois o cuidado com elas mesmas. É um perfil da mulher cuidar de todos, se preocupar com todos para depois pensar nela mesma. Sempre prioriza o outro em detrimento dela mesma. E por isso as mulheres, elas chegam a um nível de adoecimento psíquico, físico, emocional, a tal ponto de chegar a um esgotamento. Essas mulheres se reuniram para falar de saúde emocional e mental a convite de uma ONG. Essa médica psiquiatra enumera alguns sinais que elas devem estar atentas. O prejuízo na capacidade de sentir prazer é um dos sinais mais precoces da depressão. Então é aquela mulher que de repente ainda não está no estágio de muito choro, de muita melancolia, mas ela percebe que ela já não sente prazer nas coisas como ela sentia antes. Nas mínimas coisas da sua rotina. Então é um dos sinais de alertas mais precoces, além, claro, da alteração no sono. E pra curar uma depressão, as especialistas garantem que é preciso muito mais do que um remédio. Não é porque procura um psicólogo ou um psiquiatra que invalida o tratamento em conjunto. Precisa de atividade física, precisa de uma boa alimentação, precisa do cuidado médico, precisa de fazer os exames, precisa às vezes de medicação. Então é todo um cuidado que nós não podemos deixar de levar em consideração. A Vanessa venceu a depressão e agora reúne todas as forças que tem pra vencer também o câncer. Eu escolhi viver e escolhi viver com vida, com alegria. Não é fácil, hoje eu estou aqui bem, mas eu sinto dores. Todos os exames que eu faço eu fico preocupada. Preocupada pra quem tem ou já teve câncer, sabe o que é isso. Mas eu procuro hoje entender que tudo é um processo e que tudo faz parte de uma aprendizagem.